Jack Welch, um dos maiores executivos dos nossos tempos, que foi por muitos anos CEO da GE e conseguiu reerguer a companhia, tirando-a de uma grande burocracia, nos ensina quais são os elementos de uma boa missão organizacional. Ele nos diz o seguinte, a primeira coisa é que ela tem que ser bastante inspiradora, no sentido de as pessoas, depois de lerem essa missão, pensarem, caramba, a gente realmente consegue realizar, a gente realmente consegue fazer isso, no sentido de as pessoas realmente verem propósito, verem que aquilo faz sentido, que aquilo vai causar alguma mudança positiva no mundo, que vai tornar o mundo melhor de alguma maneira. Tem que ser algo factível, no sentido de ser algo possível de ser feito. Uma boa missão permite que cada colaborador consiga entender qual a sua parte naquela missão, como ele vai participar e ajudar a tornar aquele sonho possível. No seu livro, O MBA da Vida Real, o Jack dá alguns exemplos interessantes. Um exemplo bem legal também é o Danal, que é uma das maiores companhias de tratamento de água do mundo. E a missão deles é fornecermos água limpa para que os nossos clientes se tornem economicamente mais bem-sucedidos e o mundo mais sustentável. Em outras palavras, a gente ajuda os nossos clientes enquanto salvamos o mundo. A beleza de uma boa missão, segundo o Jack, é de levar o entusiasmo e o propósito para todas as pessoas da sua organização. A missão da sua organização é o destino final, é onde vocês querem chegar. E o que ele chama de conduta, que muitas empresas chamam de valores, é o meio pelo qual você vai chegar lá. É o meio de transporte que vai te levar àquele destino que você quer chegar, que é a sua missão. Quando essas duas coisas não estão alinhadas, o Jack fala que você pode ter diversos problemas, porque, por exemplo, você pode ter uma missão que envolve ter foco no cliente, mas se essa conduta, o comportamento das pessoas na empresa não condiz com essa missão, as pessoas podem odiar lidar com clientes, por exemplo. Ou você tem uma empresa que tem uma missão de lançar produtos rapidamente, mas você tem gerentes que adoram burocracia. Então você percebe que a missão tem que estar bastante coerente com os valores, né? Que é o que o Jack chama de conduta. Ele gosta de chamar de conduta porque fica mais claro que é a maneira que as pessoas se comportam na sua organização. E é isso aí. Então, completando o que a gente já vinha falando em alguns episódios anteriores, sobre missão, valores, visão, Eu quis deixar aqui pra vocês um pouquinho dos conselhos que o Jack Welch dá no livro dele. Bastante importante que a sua missão seja inspiradora, seja factível, que você comunique bastante pras pessoas, que dê propósito e entusiasmo pras pessoas na sua organização, e que a conduta, que o comportamento das pessoas, esteja alinhada com essa missão com que você precisa na sua empresa pra atingir essa missão. E o Jack Welch é conhecido justamente por remover uma série de burocracias que estavam afundando a GE. E ele conta que definir bem a missão de cada unidade de negócio da GE e de também trabalhar a conduta das pessoas, trabalhar esses valores das pessoas na organização foi essencial pra ele conseguir chegar onde chegou e hoje continua aí com 80 anos sendo um executivo fantástico que é coach de muitos executivos aí das empresas da Fortune 500, das maiores empresas do mundo. Espero que você tenha gostado desse bate-papo sobre missão e valores na opinião do Jack Welch. Se você gostou, deixe o seu comentário aqui, deixe o seu like no vídeo e não esquece de compartilhar com alguém que você acredita que vai gostar desse conteúdo. Muito obrigado e até o próximo episódio.